Glória a Deus, aleluia Jesus. Glória a Deus. Levado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Digno de toda honra e toda glória, aleluia Deus. Querida Irmandade, saúdo a todos com a santa paz de Deus. Mas, estava aqui no meu canto, sem nada pra fazer. E senti de dedicar esse tempo às coisas de Deus. Senti de gravar esse áudio, não sei o que Deus vai dar de falar. Mas, eu sinto de falar assim. Que esse áudio é pra você. Que está aí triste, angustiado, abatido de alma. Preocupado com as tuas provas, com as tuas guerras. Com as afrontas que tem se levantado. Ou até mesmo com alguém da sua família. Com alguma enfermidade. Qualquer coisa que tenha se levantado na tua vida. Pensando até mesmo em parar. E aracho que arroqueteando. Parar na beira do caminho. Xinar tequilo sura e cantiare. Achando que não vale a pena mais lutar pela vida eterna. Pela salvação da sua alma. Mas, sinto de falar pra você. Essas palavras. Quantas vezes Deus exaltou tua cabeça. Quantas vezes Deus te honrou. Quantas vezes você não tinha força. Deus pegou pela tua mão. Caminhou contigo. E muitas das vezes o Senhor caminhou com você até no colo. Santo é o Senhor. Quantas lágrimas Deus tem enxugado do teu rosto. Quantas vezes você falou, Senhor, eu não aguento mais lutar. Eu não aguento mais essa prova. E Deus provou pra você que você aguentava mais um pouco. Você é valente. Deus está aí contigo. Por que você está temendo? Essa prova, essa afronta, essa amargura, essa tristeza. Qualquer coisa que tenha aparecido na tua vida. Por que você está temendo? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Assim como o Senhor Jesus foi com Josué. Ele está contigo. Assim como ele foi com os servos dele do passado. Ele está também na tua vida. Ele não te deixou e nem vai te deixar. E nem vai te desamparar. Você vai vencer. Essa guerra no nome do Senhor Jesus. É de joelhos que você vai vencer. Tudo isso que você está passando. Quando você pensar que não tem força, é de joelho que a força vai vir. É falando com Deus que a força vai vir. Creia que Deus está na tua vida. Que a promessa de Deus é fiel. Que Ele vai honrar você. Que Ele vai exaltar a tua cabeça. E cumprir o desejo do teu coração. Muitas vezes você está aí pensando que Deus não te ama mais. Que Deus não vai aparecer na tua vida. Que Deus esqueceu do teu desejo. Mas não. Deus está com você. Ele sabe do que você precisa. Do que você necessita. Ele sabe do desejo do teu coração. E Ele vai te dar a vitória. Porque Deus é fiel. O homem erra, falha, mente e volta atrás. Mas Deus Ele não vai voltar atrás jamais da promessa que Ele fez na tua vida. O que Ele te prometeu está de pé. Glória, glória, glória Jesus. Anda de cabeça erguida. Lute pela vida eterna. Deus não vai te deixar. Deus nunca vai te desamparar. Vale a pena você lutar. Olha para trás quantos caminhos que você passou. Quantas coisas você passou e o Senhor passou junto contigo. Olha para trás. Veja quanto caminho que você andou. Quanta caminhada que você caminhou. Quantos obstáculos que você passou e o Senhor Jesus passou com você. Agora você vai olhar lá para trás e voltar tudo de novo. Não. Você tem que continuar. Você tem que seguir. Ah, Senhor. Mas eu não estou mais aguentando. Eu não tenho mais força. Você crê que hoje, através desse áudio, a força de Deus vai te tomar? A alegria, a virtude do céu vai tomar você e você vai ter força para você caminhar? Aleluia, Jesus. É como aquele servo de Deus que estava na prova, na luta, na aflição da alma dele. Ele temeu aquela mulher, Jezebel. E ele deitou-lhe debaixo de um pé de zimbro e ele pediu a morte. Santo é o Senhor. Porque ele não estava aguentando mais a opressão, a perseguição. Ele achou que não ia ter mais força para continuar. Mas de repente, ali prostado, debaixo daquele pé de zimbro, veio um anjo e disse, Não temas, eu sou contigo. Glória a Deus. Tu não morrerás, tu viverás. Glória a Jesus. E ele colocou ali um pão cozido para ele. E ele comeu aquela comida na preparação de Deus. E com a força daquela comida, ele caminhou muito tempo na presença de Deus. Assim é você, como me bebe, na tua jornada na terra é longa. Você vai caminhar, tu viverás, tu não morrerás. É vitória e não derrota, Deus está contigo. Assim como Deus foi com Elias, com Eliseu, com Daniel na cova dos leões. Santo é o Senhor. Com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Deus está também contigo. Nenhum daqueles que confiaram no Senhor ficaram confundidos e muito menos envergonhados. Aleluia, Jesus. Ele é o Senhor. Jesus. Ele é o Senhor criado. E o Senhor? O que é isso? Deus está contigo Deus está na tua vida Ele veio hoje aqui a tua cabeça E te dá a vitória Caminha, Deus está contigo Deus marcha contigo Ele caminha contigo Aonde você passar, Deus passará contigo Seja você onde estiver Na caverna No fogo ardente Na cova Dos leões Não importa onde você está Deus está contigo Não tema nada Que aparecer na tua frente, no teu caminho Porque o Capitão Celestial Jesus Cristo Vai avante contigo Vai na tua frente Não importa o tamanho da tua afronta Da tua luta, da tua guerra Deus está contigo Caminha Erda, erda a tua cabeça Vai 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 Obrigado.